Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira desta semana do Natal. Hoje já é dia 23. Estamos às portas de celebrar o Natal do Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos preparar o nosso coração, vivenciar a Palavra de Deus, levar essa Palavra de Deus a tantos e tantos corações vazios de sentido. Pessoas ainda que estão nesta angústia, né? Porque a celebração do Natal é uma celebração importante e uma celebração para ser feita em família. Tantas famílias destruídas, tantas famílias vivendo crises, tantos casais com dificuldades no relacionamento, tantos casais com dificuldade também no relacionamento com os filhos. Então vamos rezar por todos. Estamos nesta semana de oração pelas famílias. Coloque a sua família em oração. Coloque aí, escreva o sobrenome da sua família aqui no comentário deste vídeo, o nome das pessoas que você quer trazer para a oração. Leve também essa Palavra de Deus para elas, para que possa brotar esse ânimo novo, essa vida nova nos seus corações. Vamos lá, vamos pegar a Palavra de Deus. Hoje o Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 1, versículo 57 ao 66. O texto diz assim, Completou-se o tempo da gravidez Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Nós estamos meditando, neste dia 23, sobre o nascimento de João Batista. E amanhã, no dia 24, nós já vamos meditar sobre o nascimento de Jesus, deste tempo que se completa. E aqui são duas realidades distintas de um mesmo projeto de Deus. Assim como Deus tinha um plano para Maria e José, da mesma forma para Isabel e Zacarias. Apenas acontece de uma forma diferente. Maria é uma jovem, Isabel já de idade avançada. José já era um homem de meia-idade para frente. Zacarias, também de idade avançada. José ouviu a voz do anjo e acreditou, concretizando o projeto de Deus e assumindo Maria como sua esposa, cuidando de Jesus. Zacarias, quando ele faz a oferta lá no templo, ele duvida que isso possa acontecer, porque ele já é um homem velho, sabendo que Isabel também era, e que eles seriam incapazes de gerar uma vida nova. E o anjo diz, porque tu duvidaste, então você vai permanecer mudo até que se complete esse projeto de Deus. E é isso que aconteceu. Eis que chega o momento do nascimento de João Batista, completou-se o tempo, e eis o momento em que ele é apresentado ao tempo onde é circuncidado. E ali acontece também o batismo, né? Essa apresentação. Ali a escolha do nome. E Isabel diz, ele vai se chamar João. Todo mundo fica meio espantado, né? Mas como assim João? Não tem nenhum dos teus parentes que se chama João? Geralmente se aproximava o nome ao pai. Então eles queriam dar o nome do pai, Zacarias. E eles se voltam então para Zacarias, e Zacarias estava mudo, ele não conseguia falar, a sua língua se colou à boca. E ele pede uma tabuinha e escreve, João é o seu nome. E a partir daquele instante, a sua língua se soltou. São tantas realidades, né? Dentro desse texto que nós vemos as maravilhas de Deus. Quando Deus quer, quando Deus tem um projeto para um casal, e esse casal entra em comunhão com Deus, eis que as coisas acontecem. Isabel e Zacarias eram um casal de Deus. Eles participavam da comunidade. Rezavam juntos. E João tem uma missão específica. Assim como nós lemos em todo o Evangelho, ele vem para preparar os caminhos do Senhor, para chamar as pessoas para conversão, para preparar os corações para acolher a Jesus Cristo. Mas para isso, teve um sim de Isabel e de Zacarias. Para a chegada de Jesus, o sim de Nossa Senhora. O sim também de José, que foi obediente à voz do anjo. Veja, Deus age na nossa vida. Deus transforma a nossa realidade. Mas precisamos dar uma resposta e essa resposta precisa ser positiva. Não é simplesmente um querer, mas um querer mágico. Não é um querer de geração. João que foi gerado no seio de Isabel. Jesus que foi gerado no seio de Nossa Senhora. Então, há esse período de gerar, gerar a vida nova. E nós, muitas vezes, somos impacientes. Nós queremos que as coisas aconteçam já para ontem. Nós precisamos gerar Jesus dentro do nosso coração. Faça você essa experiência. Procure todos os dias se voltar para o Senhor. procure todos os dias fazer bem a sua oração, mas com muita fé, com o seu coração voltado para Deus nesse período de nove meses. Vá acostumando o seu coração a receber Jesus. Vá acostumando a fazer as coisas que agradam a Deus. E você vai ter uma experiência incrível na sua vida. mas nós precisamos desse tempo, desta paciência. Deus age em nós e nós precisamos ser geradores de vida nova. Peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia, bom trabalho e até o próximo programa. Amém.